Jonathan acaba de deixar o emprego de vendedor. O próximo contrato que assinar já vai ser de acordo com as novas regras. E ele nem sabe quais são. Tenho muita dúvida, né? Não sei ainda das novas leis que estão entrando aí agora, né? Dúvida demais, muita dúvida. Janaína diz que os empregadores também estão perdidos. Ela trabalha no departamento pessoal de um escritório de contabilidade que presta serviço para mais de 150 empresas. O trabalho dobrou por lá, triplicou. Triplicou, muitas dúvidas, muitas solicitações. Aumentou a demanda de férias, aumentou a demanda de rescisões. Estamos correndo. A nova lei trabalhista entra em vigor neste sábado. Mas as mudanças não vão ser imediatas. Os contratos atuais, por exemplo, não podem ser alterados. E as decisões coletivas já tomadas continuam a ter validade até a próxima convenção. Os sindicatos, aliás, ganham força, porque os acordos coletivos passam a ter valor de lei. A força do sindicato está nos trabalhadores que efetivamente participam. Se o trabalhador não participar, ele não terá benefícios como hoje ele tem. A reforma trabalhista traz mais de 100 novas regras, entre elas que a contribuição sindical deixa de ser obrigatória. As férias podem ser divididas em três partes. A compensação do banco de horas pode ser negociada entre patrão e empregado, não mais por convenção. E a empresa pode terceirizar qualquer atividade interna, inclusive a principal. O que o advogado explica é diferente de tornar os funcionários prestadores de serviço. Não se pode confundir terceirização com pejotização das relações trabalhistas. Terceirizar não é pegar os empregados todos de uma empresa e mandar cada um construir uma MEI. Isso é uma fraude. É uma fraude hoje, vai continuar sendo fraude depois da reforma trabalhista entrar em vigor. É bom reforçar que não mudam os direitos já garantidos pela Constituição Federal. Os trabalhadores podem ter tranquilidade, que eles vão continuar trabalhando com carteira de trabalho assinada, recebendo o salário dele no quinto dia útil, tendo controle da jornada de trabalho dele, que as horas extras sejam devidamente pagas ou compensadas, receber férias, receber décimo terceiro, saber que o INSS e o FGTS dele vão continuar sendo depositados e que, portanto, a mudança na vida do dia a dia do trabalhador é quase imperceptível. Então, vamos lá.